Você falou que eu coloquei as mensagens no modo temporário, não coloquei mensagem no modo temporário, mas ela tá compartilhada. Tá aqui, ó. No dia que você postou o vídeo, no dia que você postou o vídeo, uma galera mandou mensagem pra mim, eu te mandei, Japa, eu te mandei, mostrei aqui. Mas a sua live, essa live que você me mandou... Desculpa interromper você, peraí. Desculpa interromper. No dia que você me acusou, eu sou um dos traders, um, eu não fico, pode perguntar pro pessoal que me acompanha, eu não fico vendendo o curso meu, não, tá? Se você não sabe, hoje eu tenho cinco fontes de renda, eu sou importador de elite, eu vendo iPhone importado. Antes de conhecer o mercado de OB, eu opero Forex, eu opero B3, eu opero mini índice e mini dólar. O que ficou aí no ar foi que você me acusou de usar conta fake. Primeiramente, eu sou um dos caras que em live não fico programando nada pra vender, eu sempre mostrei a transparência, todos os meus saques, inclusive, o pessoal sabe que eu odeio corretora de opções binárias, eu tive a minha conta de 80 mil reais bloqueada, e aí você ficou falando assim, ah, os caras que é trader, a corretora não bloqueia a conta. O que eu queria saber, que eu vejo por aí, não tem nada contra, os caras que ficam com 100, 200 mil, e a corretora não bloqueia. Quando eu alavanco, a corretora bloqueia. Outra coisa que eu não gostei foi que eu te mandei todas as mensagens, e ainda, Japa, a live, eu te mandei o link da live, inclusive, você nem sequer deu atenção pra entrar na live e ver. eu sempre, ô, Japa, não soube e falo em nada. Eu vou te mostrar aqui, ó. Não, 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 não. Não tem nada pra esconder, não, ó. Não, não, peraí, peraí. Ô, Japa, peraí, ó. Não, não, deixa eu falar uma coisa aqui. Carma aí, peraí. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Você me mandou esse link dessa live, nessa live não tem nenhum momento você se responde. Ô, Japa, calma aí. A live que eu te mandei o link, espera, espera. Você me acusou da live. Eu sempre, ó, eu te falei, ó, eu te falei assim, ó, você posta o que você quer, você acha que você é o dono da verdade. Aqui, ó, eu sempre, ó, há dois meses eu sempre venho alertando o pessoal de conta fake. É só você olhar aqui, ó. Não tem, eu venho mostrando pro pessoal o que a galera faz. Japa, não é de hoje. Eu venho alertando o pessoal e aí no dia que eu postei lá que tinha, batia mil pessoas na live perguntando pra mim. Eu fui lá e falei, pessoal, cuidado, que tem programador, os caras fazem isso aqui. Aí o cara pegou uma parte de eu fazendo, filmou e te mandou e você tacou o foda-se. Se você olhar os comentários lá, não tem ninguém me chamando de picareta. Eu não lesei ninguém. Entendeu? Eu só não entendi por que você postou sem as consultas. Posso falar agora? Posso falar agora? Pode, pode falar. Você tá mentindo. Você sabe por que você tá mentindo? Porque você, nessa live na qual você tinha dito pra mim que você tava explicando como os gurus fakes fazem pra mudar de conta real, você apagou essa parte da live. E aí você mandou o link e não tem essa parte. Simplesmente isso. Ah, tá. Mas peraí. Mas, Japa, pensa comigo. Peraí, peraí. Me explica por que você... Calma, calma. Eu vim aqui, eu vim aqui porque você me chamou de ladrão. Você tem que provar isso. Deixa eu te falar. Eu não apaguei live, tá? Eu não apaguei live. Você apagou parte da live. Eu sou um cara que mostro pro pessoal o que a galera faz. Pô, o que adianta ficar mostrando? Se o pessoal não tá nem aí. Se, tipo, já o Japa aí que postou pra mim, pra mim, deu a entender assim, ó. E outra coisa, você mentiu do Gap, tá? Eu tenho as mensagens do Gap. Eu não fui isso que ele me falou, não. Eu posso mostrar. Inclusive, eu vou pegar a parte da live que você falou e ele me acusou, tá? Eu tô aqui, ó, com o Instagram aqui, ó. Tem as mensagens também. Outra coisa, você, pra mim, pra mim, não tem nada contra você. Você posta as coisas. Se o cara te mandar, você não tá nem aí. Você não quer saber. Agora, você me acusar de ladrão, você tem que ter prova. Você tá me acusando de ladrão. Independentemente se é do mercado de OB, você tá me acusando. Então, você tem que provar. Você vai ter que provar isso aí. Eu não ia desprovar. Você apagou a parte da live. Você vai ter que provar. Não, você vai ter que provar que eu sou ladrão. Agora, ô Japa, a conversa aqui não é opções binárias. Você me acusou de ladrão. Você mentiu que você... Então, se você tá falando que eu sou ladrão, você vai ter que provar. Você vai ter que provar. Explica por que você cortou a live. Explica. Explicar de novo? Explicar pra você de novo? Por que você cortou a live? Por quê? Explicar de novo porque eu cortei a live? De novo, você vai ter que provar. Ou Japa, por que adianta eu ficar aqui de live em live mostrando o que os caras fazem e aí um filho de uma mãe pega a live lá. Ah, aqui em Japa Rico. Aí você vai lá, você nem pergunta. Se você fosse outra pessoa, se você fosse um cara assim, pô, não, peraí, antes de eu postar, eu vou procurar saber. Agora você posta o que você quer. Você posta o que você quer. Se você tiver chegado e conversado comigo, você vai falar, ô Japa, tá aqui a parte da live, tá aqui, eu tava explicando, o cara só chegou. Você postou, você nem me consultou. Você pra mim sabe o que você queria? Sabe o que você queria? Pra mim? Você tá querendo ir pro Op. Porque, não, eu tô aqui só pra provar que eu não fico vendendo nada. Pra mim, você tá querendo ir pro Op. Por quê? Sua visualização caiu. Inclusive, o vídeo do Reels que você postou me acusando, o vídeo, é o que mais tem visualização lá no teu Instagram. Você vai me desculpar e falar. É isso que você tá querendo. É isso que você tá querendo. Eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Eu não fico vendendo. Eu não fico usando o ranking. Você cortou a live? Você cortou a live? Você vai ter que provar, rapaz. Agora a conversa é outra. Eu já te prometi. Eu precisava que você falasse isso. Porque eu cheguei aqui na tua live porque o pessoal mandou a live. Peraí. Você me chamou de latão. Você sabe que, rapaz, isso aqui não envolve opções binárias. Falou? Meu advogado vai ficar feliz. Você? Caramba. Ítalo. Rapaz. Tá, deixa eu só falar sobre o Ítalo, gente. Saiu da live aí. É. Porque ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele cortou a live, né? Na qual... Sabe por que ele cortou essa live? Ele cortou essa live porque as pessoas me contataram e falaram, Japa, esse Ítalo tá usando o demo se passando por conta real. Aí ele explicou essa mentira dizendo que... Ele só tava explicando como os gurus fakes fazem. É mentira isso. Porque aí ele cortou essa parte da live. Então, se fosse realmente ele estivesse explicando como que os gurus fakes estavam fazendo pra se passar por conta real, ele não... Por que ele ia cortar essa parte da live? Né? Pois é. Então... Eu não conheci ele de fato. Eu vi uma treta dele do Felipe Freire aí, mas eu nem... Envolver muito, né? Então... Não é fácil, não. Você tá vendo como é que é já pra se... Você já acompanha há muito tempo, né? Como é que é o nível, né? De pessoal de opções binárias aí. Tudo pra faturar. O que eles não fazem pra faturar, né? E na verdade... Deixa eu até mostrar. E na verdade... Cadê? Deixa eu até explicar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Tem a mensagem do Gap Trader que ele tava defendendo, né? Ele tava defendendo o... É... O Ítalo. E aí ele escreveu aqui, ó. Japa, retira o que eu disse. O cara faz maldade mesmo. PQP. Tava usando conta fake, né? E aí ele... Ó, que safado. Então ele tá falando do Ítalo. Dizendo que o Ítalo, na verdade... É... Ele descobriu que o Ítalo, na verdade, opera com conta fake, né? E aí tem a prova aí das minhas mensagens com o Gap Trader. Bom, gente. Esse foi a live que fizemos alguns dias atrás. E na ocasião estava o Coutinho. O Coutinho é um inscrito nosso que ele tava mostrando, né? Sobre como os gurus fakes fazem pra uma conta demo se passar por uma conta real. Na ocasião, tivemos essa acusação sobre o Ítalo. E o Ítalo disse que que tinha... Só estava mostrando, né? Como os gurus fakes fazem pra uma conta fake se passar por conta real. Na verdade, isso aí é mentira. Porque aí eu pedi o link... Por que que isso é mentira? Vou mostrar agora pra vocês. Eu tenho essa mensagem que eu estava fazendo chat, né? Estava trocando mensagens com o Ítalo. Inclusive, ó, ele até me... Já me bloqueou, ó. Instagram user. E aí... Eu falei pra ele, ó. Ele tava querendo se explicar, né? Falando, ah, que... Por isso, por aquilo. Deixa eu até... Não sei se dá pra vocês escutarem. Ontem, é... Muita gente tava mandando uma mensagem pra mim, né? É... Falando o seu reels que você colocou ontem. Aí no final da live ainda até... Até brinquei, né? Eu cortei essa parte aqui na live. Porque, pô... É sacanagem, né? Mostrar pro pessoal lá o que a galera faz pra ajudar eles mesmo a não cair nesse golpe. Né? Pedindo até pra eles se tiver alguma live aí. Pedir pros caras apertarem F5. Aí os caras pegam uma parte da live e te mandam. Pô, os caras é foda. Aí eu... Eu... Eu desconfiei disso. Até escrevi, ó. Eu entendo isso. Mas eu preciso dessa live pois o YouTube e o Instagram mostram que dia e hora a live foi postada. Então aí eu consigo confirmar que você realmente estava fazendo... Somente expondo como os gurus fakes aplicam golpes. Né? Então eu precisava dessa live porque na live fica escrito a data e o... Né? Fica escrito a data e o horário. Então eu saberia. Mas aí... E aí ele escreveu. Vou voltar e te mando. Aí eu... Ele não me mandou. Ele não me mandou. Aí eu mandei mais uma mensagem. Cadê o link da live? Aí ele mandou esse link. E esse link se você clicar aqui você vai ver... Eu vou colocar esse link pra vocês verem que se você clica nele ó... Abriu aqui uma tab, né? É que aqui no... No... Aqui nesse stream eu tô usando esse... Esse software chamado StreamYard. Então ele... Quando abre uma nova tab ele não... Ele não mostra automático. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí abrindo essa tab aqui ele mostrou Video unavailable. Não tá mais o vídeo. Né? This video is private. Ele... Ele mudou a configuração pra privado. Então o vídeo tá lá. Ele não apagou o vídeo mas tá privado. Somente ele consegue ver. Tá? Mais uma vez, ó... Esse código aqui é UWBNWJZT Né? Então, ó... Pra vocês verem que realmente eu vou colocar aqui na descrição do vídeo vocês vão conseguir ver que realmente ele configurou pra privado pra ninguém conseguir ver. Por quê? Porque realmente ele tava mentindo, né? Qual uma pessoa em sã consciência vai esconder a única prova que tem, né? pra provar que realmente ele tá falando a verdade. Então, como? Né? Vai... Ele tá escondendo porque isso aqui prova que ele tava mentindo na verdade. Né? Então é isso. E... É... Que mais? Vou mostrar pra vocês também um link tem um link aqui do... Cadê? É... Jovem Rico Trader. Nesse... Eu acompanho esse moço o nome dele é Jovem Rico Trader. E nesse próprio vídeo do Jovem Rico Trader ele também tá expondo que Lucas Salles e Italo Trader usando conta fake na Cotex e na Ikea Option. E aí ele mostra toda essa passagem, né? Do... Do Ítalo, né? Mostrando aí na íntegra, né? Com a tela esse aqui é o Ítalo. Aí ele tá mostrando aí como que durante a live o Ítalo acabou deixando escapar. O Ítalo escapou deixou escapar que na verdade era uma conta demo. E aí ele percebeu o Ítalo percebeu o erro e aí foi lá e deletou essa parte da live. Foi isso que aconteceu. Então é isso aí. Vou deixar o link também pro canal do Jovem Rico Trader pra quem quiser seguir. Não tô... Pra falar a verdade não conheço o Jovem Rico Trader pessoalmente. Na verdade ele nem sabe que eu tô falando dele agora, tá? Então não... Tem gente que fala a Jopa tá fazendo propaganda de outro canal. Não é verdade, né? O Jovem Rico nem sabe que eu tô falando sobre ele. Mas enfim. É isso aí, gente. Obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.